Olá, meus amigos. O nosso brasileirinho de hoje mandou um depoimento pra gente em que ele não abre o coração dele. Ele escancara. Ele demonstra aqui uma vulnerabilidade incrível, uma sinceridade palpável. E ele confia em mim e em você que acompanha o canal, em dividir a experiência dele. Então, eu quero te pedir que você tenha bastante respeito e consideração pelas coisas que ele fala e que guarde teus julgamentos pra você mesmo se você é uma pessoa que gosta de julgar pra defender a própria crença, enfim. A sensibilidade dele aqui merece o nosso total respeito. Presta atenção, ele fala o seguinte. Me prometeram que eu seria um cidadão do céu mas, em troca, me deram o inferno. Oi, Vânia, tudo bem? Sei que seu canal é apenas sobre mormonismo. Se você quiser, resume o relato. Mas a dor emocional que sinto escrevendo isso não vai me permitir fazê-lo. Sou de Guarulhos, São Paulo Tenho 27 anos Ainda moro perto dos membros desta igreja Tudo começou quando eu era criança Ele vai te falar qual é a igreja, tá? Tudo começou quando eu era criança Eu amava assistir desenhos animados Em especial Tom e Jerry Eu também adorava Era mais ou menos feliz Pois tendo pais complicados Que sempre brigavam por ciúmes Os problemas eram descontados em mim Apanhei muito na cabeça Levava cintadas até ficar roxo Não estou exagerando Por mais que eles neguem Eu não sou bobo E sei bem o que fazem comigo Fora os gritos Que até hoje me assombram Eu amava assistir TV E depois que o desenho terminava Eu ia brincar no quintal Fantasiar os desenhos Que assisti com meus ursinhos Um tempo depois Que minha irmã nasceu Meus pais passaram a frequentar Uma igreja evangélica Eu até que gostava Pois ganhei um CD Eram meados dos anos 2000 E gostava de cantar no púlpito Sempre gostei muito de música Amava ver quando apareciam Cenas com instrumentos Nos desenhos animados Guarde essa informação Eu me divertia Principalmente quando Tom Tentava tocar E o Jerry ficava por debaixo das teclas Ria muito Então passamos um tempo naquela igreja Era uma vertente pequena Da Assembleia de Deus E eu gostava muito de cantar Apesar da idade Mas tinha bastante afinação Os tempos se passaram E minha mãe não estava à vontade lá E na época Algumas pessoas a convidaram Para visitar uma igreja Seita Chamada Congregação Cristã no Brasil E é aí que o inferno começa Essa igreja acredita que Deus fala Pela boca do pregador Até meados de 2017 Era ensinado assim E ninguém ousava duvidar Ou questionar a pregação Minha mãe ficou encantada Com a beleza do culto Logo na primeira vez que foi Então meus pais logo passaram a frequentar aquela igreja Pois segundo minha mãe Deus tinha falado com ela na palavra Os cultos dessa igreja consistem em uma leitura Ou um trecho de um capítulo E logo depois há uma pregação Durante a pregação Há falsas profecias De que Deus irá dar vitória Que Deus irá aparecer De que Deus irá castigar os rebeldes É um escândalo Logo com nove para dez anos Meus pais me colocaram na escolinha de música Então eu queria tocar órgão na igreja Pois sempre fui fascinado com instrumentos de teclas Sempre via na televisão Em alguns filmes ou desenhos E achava lindo Mas para minha decepção Eu não poderia optar por aquele instrumento Pois órgão era um instrumento para mulheres Então eu escolhi tocar trompete As mulheres nesta igreja Não podem tocar instrumentos musicais Como violino ou sax Saxofone, né? Assim como os irmãos não podem tocar órgão Há uma cultura misógena e machista no meio musical Durante meus estudos com o trompete Meu pai me deu um teclado E eu fiquei aprendendo em casa Amei um instrumento Quando descobriram Os jovens fizeram um inferno na minha vida Eu já tinha uns onze anos E estudava o teclado em casa E o trompete nas escolinhas de música da igreja Logo minha alegria de assistir desenhos foi embora Meus pais tiveram que se livrar da única televisão Que tínhamos Pois televisão era um objeto do diabo Que não deveria ter dentro das casas Interessante, pois em 2020 com as igrejas fechadas Tiveram que fazer os cultos na televisão pelo YouTube Com doze anos cometi o erro de ter me batizado Não que eu tivesse muita escolha Pois todo o batismo era um show de ameaças de morte Como Nesta graça Quem não vem rindo Vem chorando Quem não vem com as pernas Vem sem elas Pois quando Deus escolhe alguém Para esta graça Não adianta Nem que Deus te quebre todo Mas Ele te traz Comecei a tocar na igreja Eu era muito talentoso na escola Tirava notas altas E amava ciências Principalmente os assuntos de astronomia Mas no ensino médio Parei de me dedicar Pois sempre eu vi na igreja Que Deus fazia aparecer dinheiro na conta Fazia o emprego aparecer em casa Que Deus tinha que ser Nosso sustento E apenas a graça de Deus Bastava Eu sempre tive uma mente bem mística E acreditei em tudo aquilo Lembra da música que te falei lá na frente? Então Eu desisti de uma grande oportunidade de estudar Porque na época era proibido tocar em orquestras Que não fossem da igreja Então eu praticamente dediquei muitos anos Trabalhando de graça Pra que ela aceita Achando estar fazendo pra Deus Como fui idiota Eu não tinha apoio em casa Pois a essa altura Eu não tinha mais vínculo afetivo com meus pais Procurava migalhas de afeto nas outras famílias E não tinha vontade de compartilhar minhas conquistas com eles Eu praticamente me virava sozinha pra tudo Minha mãe sempre tóxica Gritava comigo e me fazia sentir um lixo O complexo de cidadãos dos céus Já tinha subido pra cabeça dela Onde a única coisa que importava era a igreja Julgando todo mundo Principalmente os que não frequentam a igreja Inclusive Arrumava encrenca com vizinhos Por nada É uma pessoa infantil Se acha predestinada Apenas porque acredita que Deus a escolheu Na única graça verdadeira Foi muito Fui muito bulinado pelos jovens da igreja Ouvi muitos absurdos Presta atenção a isso aqui O bullying na igreja consegue ser pior que o da escola Pois você está sendo humilhado por pessoas Que acreditam estar em um grau espiritual melhor que o seu Então você acha que essas pessoas estão fazendo isso Porque podem fazer Eram vários nomes Irmãzinha Perguntavam se eu não queria sentar do lado das irmãs Dentre outras coisas Tentando ofendê-lo, né? Chamando ele de irmãzinha As reuniões de jovens eram um terror O cooperador de jovens e menores era o militar Com todo respeito aos militares Mas ele machucava com as palavras Ele pregava em plena reunião de jovens e menores Onde a maioria eram criancinhas Que o diabo estava lá fora no mundo Apenas esperando para devorar Quem saia dos caminhos daquele Deus Que aqueles que não estivessem andando certo O próprio Deus entregava na mão do demônio Eu saia de lá me sentindo um trapo Mendigando o amor daquele Deus tão narcisista E sanguinário Eu entrei em um estado de confusão mental Pois em um culto Deus falava que ia ajudar Que ia dar a vitória Que ia fazer mundos e fundos Mas em outro culto Deus falava que não era da vontade dele Que Deus não era empregado de ninguém E que quem questionasse a palavra dele Iria para a sepultura Meu coração dói ao lembrar de tudo aquilo Tudo que eu tinha para me apoiar Era a igreja E aquela orquestra Mas não entendi porque aquele Deus Me maltratava tanto Sem eu ter feito nada Em casa era maltratado e espancado E na casa de Deus Ouvia aquelas barbaridades no púlpito E era destratado pelos membros De todas as formas possíveis Eu tinha um certo destaque na orquestra Porque o ensino na igreja É muito ruim e básico Então eu sempre me atualizava E estudava em casa com outros livros Nunca fui arrogante Mas puxaram meu tapete Uma vez quando denunciei para o regional As irregularidades da orquestra da comum Aí ele coloca entre parênteses O encarregado regional Cuida das orquestras de uma região inteira É como denunciar uma ala Para o presidente da estaca No mormonismo Isto não é algo bem visto Pelo clero ministerial da comum Que não quer ter seu status derrubado Pois o nepotismo lá dentro É fenomenal Todos querem cargo E apresentar seus filhos Para o cargo também Dá status Fui humilhado Me fizeram chorar por causa daquilo Uma vez o cooperador me gritou No meio do culto Lotado Porque chamei um hino Que ele não gostava Não sei o porquê Ele disse para o ancião Que estava atendendo Que não era para cantar aquele hino Foi humilhante Senti meu peito queimar De tanta vergonha Senti até tontura Tamanho foi o constrangimento Meus companheiros de banco Riram muito Imagina eu vendo aquela cena A igreja inteira Olhando para a minha cara Nossa Lembrar disso Me dá ânsia Fui instrutor Nas escolinhas musicais Sempre me traziam os candidatos Ou os de mais idade Ou os que davam trabalho Como as crianças Sempre os que eram deixados de lado Eles mandavam para mim Sempre assinava as fichas de todos E a maioria saia com a lição aprendida Os que não passavam na lição Pelo menos saiam com elas explicadas Para aprender em casa Nunca entendi o porquê De tanto desleixo Por parte dos instrutores A ensinar o que já sabiam E desprezavam os outros Aliás Estávamos fazendo Para Deus Quando saí do ensino médio Minhas notas caíram drasticamente Eu já não fazia mais As atividades da escola Apenas o necessário Para passar de ano Se você olhar meu boletim Meu boletim escolar E comparar as pontuações É nítida a queda drástica Já não conseguia mais Aprender nada Eu estava em um estado caótico Mental e fisicamente Logo após a formatura Do ensino médio Fui internado no hospital Tive um colapso Muito grande Emocional Que refletiu por todo o corpo Os médicos disseram Ter sido emocional Depois que melhorei um pouco Com os 18 anos Consegui meu primeiro emprego No call center Não sabia de nada da vida Foi aí que vi pessoas diferentes Pessoas LGBT Grande foi o meu choque Quando vi que o mundo Não gira em torno Daquela igreja Passei por muitos choques De realidade E foi aí que comecei A ficar com o pé atrás E já não acreditava Em tudo que eu via Fiz um estudo bíblico Por conta própria E vi que as palavras De Jesus Cristo Entravam em contradição Com quaisquer pregações Por exemplo Sempre foi pregado Que quem saísse da igreja Deus iria matar Em um acidente Ou com uma coisa Muito grave Jesus já dizia O filho do homem Veio para salvar As almas dos homens E não destruí-las E também Todo aquele que vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Já contradizia Qualquer pregação De maldição E ódio Gratuito Fiquei um ano Naquele emprego Não aguentei mais E saí Foi aí que saí Pela capital do estado Pela capital do estado São Paulo Onde vi Que há um mundo lá fora Pessoas diferentes Que se vestem De maneira diferente Que cultuam De forma diferente Religiões Em que ninguém Tem o direito De dizer O que está errado ou não Fiquei encantado Com as catedrais No centro histórico De Sampa Conheci todas As linhas de trem E metrô Ajudei muito imigrante Naquelas plataformas Foi aí Que me perguntei Como podem Essas pessoas Estarem condenadas Não está certo isso Eu chorava De desgosto Com a própria Bíblia Pude ter respaldo Para sair De consciência Limpa Depois fui vendo Outras pessoas Na internet Falando suas experiências E fui me libertando Daquele medo Viver com medo É horrível Machuca Desgasta muito Nessa altura Nessa altura Eu já dava desculpas Para não ir à igreja E aos poucos Fui me afastando Até não ir mais Mas o medo Ainda permanecia Então com 19 anos Saí completamente Pessoas ainda tentam Me visitar Mas já deixei claro Que não quero Se insistirem Vou tomar medidas Judiciais Até se desintoxicar De todas aquelas Coisas Leva tempo E quando a gente Cai em si Que foi usado Enganado E ludibriado O trauma Vem forte A crise Existencial Sufoca Foi aí Que fiquei Depressivo E muito doente Emocionalmente O medo De ser castigado Nos reprime De fazer muita Coisa É torturante Então em 2020 Comecei a ter Ataques seguidos De pânico Pensei que fosse morrer Mas foquei Em ficar fluente No inglês Me ajudou A me distrair Eu não sabia De terapia Nem psicólogo Só depois Que fui conhecer Sobre Nessa época Meus pais Ficavam ajoelhados Na frente do telefone Um fanatismo Assustador Na frente Daquela tribuna Virtual Como se estivessem Na igreja Aquela choradeira Assustadora Com a pregação Era ridículo Foi onde eu Perguntava Como pode isso Como eu acreditei nisso Às vezes Me sinto Um tremendo Idiota Abri mão De muita coisa Fazia educação Física De calça Porque tinha medo De pôr uma bermuda Não participava De atividades Porque acreditava Ser pecado Uma infância Roubada Hoje eu tenho Outra mentalidade Sobre o mundo E sobre Deus Não o culpo Presta atenção agora Pessoas usam O nome dele Para enganar E extorquir E abusar Das outras Das outras Mas agradeço A ele Com toda a sinceridade Do meu ser Por ter me Despertado Daquela hipnose Que poderia ter me Levado ao precipício Sou diagnosticado Com TAG T-A-G Transtorno De ansiedade Generalizada Onde às vezes Só passo por Deus Devido às crises Mas hoje Estão mais controladas Minha mãe acredita Ser frescura E falta de ir Para a igreja Não discuto mais Apenas sigo O meu caminho Não adianta Debater Com mentes Pequenas Fiz terapia Por muito tempo Mas vou voltar Porque me ajudou Muito Até frequentei A igreja Sud Por dois anos Entre 2021 A 2022 E me batizei Mas na hora De fazer a investidura Eu me resignei Sair Mas foi uma aula Que me acolheu Muito bem E me ajudou Muito no que precisei Mas eu não quis mais Ajudei Ajudei muito lá Como organista Foram tempos bons Mas não queria Abrir mão Do meu café Além do que Não precisa falar O que seus vídeos Já explicam Não tenho Que reclamar Dos membros Mas a doutrina É muito cansativa Sair Mantenho Algumas amizades Minha mãe e irmã Continuam Tóxicas Sempre as mesmas roupas Aquelas saias jeans Feias Longas Até os pés Não se permitem Ser mulheres Não se valorizam Se veem Se veem Uma mulher de bermuda Na rua Criticam Que é uma mulher vulgar Sem escrúpulos Que não vão Para o céu Do Deus delas Rogam praga Nos outros É horrível conviver Uma mentalidade Medieval Com todo respeito Os medievais Hoje pra mim Todas as religiões São certas Se existem É porque cada um Tem seu caminho E cada um Tem em si Uma forma De chegar a Deus Acredito muito Na espiritualidade Mas também amo O avanço Da ciência Tudo está junto Tudo é divino Tem o meu jeito De cultuar Só fui conseguir Usar uma bermuda Em 2020 Acredita Mudei meu guarda-roupa Me permiti Ser eu mesmo Aos poucos Fui me permitindo Fui sendo eu mesmo Nota que ele repete Aqui duas vezes Meus pais ainda Têm a ilusão De que voltarei Para aquele lugar Eles apenas Enxergam Aquele lugar Como se fora Daquele meio Não houvesse vida Talvez pra eles Não haja mesmo Porque uma vez Que a gente sai Daquele mundo Tudo muda E pode ser Um baita impacto Há uma música Que diz assim Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Porque sou criança Eu não conheço A verdade Mas quando a verdade Vem na nossa cara Às vezes a vontade Que dá É de desver Tudo Mas quando a gente Tenta voltar Para onde estava Não cabe mais Porque Deus É muito grande Muito misterioso Para caber Em um CNPJ Ele está Em cada lugar De diferentes maneiras E aspectos Apenas temos Que desfrutar De tudo Que ele deixou Tudo que precisa Ser revelado Já foi O próprio Senhor Jesus Jesus disse As profecias E a lei Se acabaram Em João Batista Claro que temos Que ler E estudar Os escritos Afim de aprendermos Da maneira correta Como de fato Jesus Cristo viveu E entender Que ele jamais Nos bateria Com o flagelo Uma vez Que como seres humanos Vivemos e erramos Aprendemos com os erros Resumindo Sou hoje Bilingue Pois aprendi Inglês sozinho Porque na época Quando saí do primeiro emprego Queria ser comissário De bordo Mas larguei de mão Apenas fiquei Com o inglês Algo que não foi fácil De se conquistar Por muitas vezes Eu quis desistir Porque não tinha dinheiro Para pagar a escola Mas também não queria Passar vontade Consegui alcançar Um avançado No currículo Em proficiência Em conversação Leitura E escrita Já fico feliz Por isso Às vezes Contaminar Estou tentando voltar Para o mercado De trabalho Espero que alguém Ainda me aceite Aos 27 anos Por mais que minha família Insista em dizer Que estou velho E raramente Alguém vai me contratar E que acabarei Como meu pai Velho E sem nada Já não deixo isso Me atingir Deixa eles Com as frustrações Deles Não tenho culpa De nada Sempre me esforcei Para ser um filho Exemplar Perfeito É só Deus Apesar dos espancamentos E maus tratos Não tenho ódio Estou me esforçando Para perdoar Aliás São apenas adultos Frustrados Que não sabem lidar Com as emoções Não tenho vínculos afetivos Meu pai tenta me agradar Com uma coisa e outra Acho que de certa forma Ele entende O que ele me fez Mas estou Os perdoando Aos poucos Muito obrigado Pelo seu tempo E eu lia meu relato Desculpa o tamanho do texto Não consegui resumir Foi como tocar No machucado Chorei muito Escrevendo Mas precisei Prometi a mim mesmo Que jamais guardaria Comigo coisas ruins Fiz isso uma vez E os resultados Por pouco Não foram catastróficos Para minha saúde mental E física Solta tudo No ventilador Por favor Presta atenção aqui Diga aos seus inscritos Principalmente jovens Jamais permitam Que pessoas ditem O que você tem que fazer Ou não Se alguém chegar em você Se alguém chegar em você Dizendo que algum Deus Mandou você abrir mão De si mesmo Mandou você abrir mão De si mesmo Para seguir determinados Dogmas Não acredite Se alguém te ameaçar Pensando por alguma dificuldade Com pais fanáticos Saiba que eu te entendo Segue sua vida Vai atrás O que te faz feliz Fuja da manipulação mental Não tente debater É o mesmo que dar murro Em ponta de faca Não estão dispostos A ver a realidade Talvez seja muito tarde Para eles Declaro que tudo Que foi escrito acima É verdade E foi vivido por mim Querido Você tirou meu fôlego Com o teu depoimento Eu te agradeço Do fundo do meu coração Com toda a sinceridade Da minha alma Por você ter me escolhido Para desabafar Não precisou resumir Você disse que não conseguiu Resumir o texto Não precisava mesmo resumir Você falou O que você precisava falar Você colocou para fora O que precisava Ser colocado para fora E pode ter certeza absoluta Que as tuas palavras Vão ajudar Muitas pessoas Que assistem Acompanham aqui O nosso canal E que tem Ou que tiveram Pais abusivos E negligentes E que também fazem Me fizeram parte De uma seita De controle mental Como no caso Que a Congregação cristã Do Brasil Né? É isso? É Obrigada Do fundo do meu coração Eu me sinto legitimamente honrada Em poder Ler O teu desabafo A tua experiência Recheada de realidade E eu vou te dizer uma coisa Antes que eu me esqueça Você é uma pessoa Muito iluminada Você é uma pessoa De uma sabedoria Impressionante Para um homem De 27 anos de idade Você tem muito O que ensinar Você tem muito O que amar Você tem muito O que viver Velho 27 anos Você é um menino Tem muita coisa Boa para acontecer Na tua vida E ninguém vai te segurar Porque você Literalmente Na dor contra a corrente Em duas correntezas Muito difíceis De enfrentar A correnteza De uma família Disfuncional E a correnteza De uma seita De controle mental Mas você conseguiu Nadar Contra essas duas correntes E aqui está você Aconselhando E abrindo os olhos De outros jovens Obrigada Obrigada de coração Eu vou te falar uma coisa Eu Enquanto eu Enquanto eu li O teu depoimento O filme foi passando Na minha cabeça Porque muitas situações Que você viveu Eu também vivi Eu também sou filha De pais abusivos Eu já falei aqui Várias vezes no canal Que meu pai era alcoólatra A minha mãe não era alcoólatra Ela trabalhava Mas ela Ela era extremamente Negligente Mesmo depois Dela ter se divorciado Do meu pai Ela nunca se preocupou Em dar atenção Às filhas Individualmente Absolutamente não Ela fazia o que Teus pais Ela fazia o que Teus pais fazem Eu Nossa Me machucou Isso aqui Quando eu li Minha mãe Sempre tóxica Gritava comigo E me fazia sentir Um lixo Eu passei por isso Muitas e inúmeras vezes Com a minha mãe Então eu sei exatamente Como isso Afeta Tem uma outra parte Que você fala Estou tentando Estou tentando voltar Para você Por experiência própria Que eu nunca tive o incentivo E nem o apoio Da minha mãe Para absolutamente Nada Tá E mesmo assim Eu consegui estudar E trabalhar A partir dos 15 anos de idade Eu consegui fazer a minha faculdade Que ela disse Que eu não ia conseguir Terminar Porque eu já estava Divorciada Com meus dois filhos Ela falou Tu não vai conseguir Terminar a faculdade Eu falei Vamos ver E eu consegui vir Para os Estados Unidos Quando ela disse Para mim Que não ia dar certo E que eu ia me arrepender Então Por isso A tua história Mexeu comigo Por que Que eu estou te dando Estou dividindo A minha experiência De vida Estou fazendo Um paralelo A tua experiência Para te falar Com a experiência De uma mulher De 51 anos de idade Que foi vítima De uma seita De controle mental Chamada Igreja de Jesus Cristo Dos Santos Nos últimos dias Que nunca teve O apoio Da mãe Nunca tive O apoio da mãe Todo mundo poderia Me 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 desmotivar Mas ela Eu lembro de falar Para ela Mãe Eu não estou pedindo Nada para a senhora Eu só quero o apoio Eu não quero um centavo Eu não quero nada Eu só quero o apoio Eu quero o incentivo Mas ela não foi capaz De me dar E mesmo assim Querido Ninguém me segurou Eu corri atrás E eu fui atrás Do que eu queria conquistar E você está No mesmo caminho Viu Eu tenho 51 anos Você tem 27 Você poderia ser Meu filhote A minha filha Está com 26 É a mais velha Então Você vai conseguir Viu Não está velho Coisa nenhuma Está com 27 anos de idade Tem muita coisa boa Para te acontecer Você conquistou Fluência em inglês Que maravilha Né Ninguém te segura Você tem um cérebro maravilhoso Você é uma cabeça pensante Você está com medo Mas vai com medo mesmo E é disso Que são feitos vencedores Pessoas que como você Passam pela Pela dificuldade De enxergar E de ter um choque De realidade Como você divide aqui Com a gente E seguir em frente Mesmo assim Você tem muita Tem muita coisa boa Para acontecer no teu caminho A minha vida só começou Aos 38 Eu diria Porque aí foi quando Eu realmente consegui Conquistar as coisas Que eu queria ter conquistado E nunca tinha conseguido Tá Olha aqui um paralelo Durante um paralelo Entre a igreja A congregação Congregação cristã do Brasil E a igreja mórmon Durante a pregação Há falsas profecias De que Deus irá dar a vitória De que Deus irá aparecer Que Deus irá castigar os rebeldes Você pode não escutar Nessas mesmas palavras Na igreja mórmon Ou em qualquer outra Outra seda de controle mental Mas essa É a mensagem É a mensagem Que eles te passam Quer ser abençoado? Anda aqui na reta Anda aqui Na linha Na linha que se fala Meu Deus Todo batismo é um show É um show de ameaças De morte Como nesta graça Nesta igreja Quem não vem rindo Vem chorando Quem não vem com as pernas Vem sem elas Pois quando Deus escolhe alguém Para esta graça Não adianta Nem que Deus te quebre todo Mas ele te traz Na igreja mórmon É só você e satanás É só você e satanás No mundo lá fora É ou não é? Eu acreditei em tudo aquilo Eu também Dediquei muitos anos Trabalhando de graça Para aquela seita Achando Estar fazendo Para Deus Como fui idiota Você não foi um idiota Você não é um idiota Você é uma pessoa De boa fé Você acreditou Estar fazendo Tudo aquilo para Deus A experiência de vida O choque de realidade Que acabou Graças a Deus acontecendo Te abriu os olhos Para uma realidade Que você não conhecia E que não é tua culpa Tá? A tua igreja Foi fundada por homens E como você Muito bem colocou aqui Homens Fundadores de igreja Seja ela qual for Eles colocam Deus Dentro de um CNPJ E eles faturam A única coisa Que importava Era a igreja Quando você faz parte De uma seita De controle mental A igreja Vira o centro Da tua vida A tua vida Gira em torno Daquela igreja De ali que você Encontra amigos Apoio Como você fala aqui É um mundo É uma utopia Em que você está inserido Então quando você Tudo que acontece Lá dentro Você se acha Na obrigação De engolir De aceitar Porque se você Se você não aceitar Se você não aceitar Ou você Se rebelar Contra algo Que está acontecendo Lá dentro Meu Deus A casa cai Você está sem o espírito Você está com o coração Endurecido Satanás está Se apoderando de você Sei lá o que O bullying O bullying na igreja Consegue ser pior Que o da escola Pois você está Sendo humilhado Por pessoas Que acreditam Estarem em um grau Espiritual Melhor que o seu Então você acha Que essas pessoas Estão fazendo isso Porque podem fazer É lógico É por isso Que um homem Ou uma mulher Já adultos Eles decidem Por exemplo Ter relações sexuais Enquanto são solteiros Um exemplo Ou até Cometeram adultério Eles vão lá Confessar para o bispo Como se fossem Jovens adolescentes Que não tivessem A menor ideia Do que estão fazendo Eles se tornam Crianças E eles são Humilhados Em um conselho disciplinar Agora estou me referindo A igreja mormon Eles são humilhados Em um conselho disciplinar Em que tem Homens julgando eles Seis defendendo Seis acusando Do pecado Que eles cometeram E eles ficam ali Tudo encolhidinho Esperando o veredito Daqueles homens Que se dizem Estar representando Deus Eles são homens Chamados por Deus Aí alguns São desassociados Outros são Excomungados Todo mundo Fica sabendo É uma humilhação Tremenda Porque você Acredita E isso é bullying Isso é abuso Abuso de poder É abuso emocional Mas você Acredita que eles Estão fazendo isso Porque podem fazer Ah, mas eles São homens Chamados por Deus E eu pequei Então ao invés De você como homem Ou uma mulher adulta Assumir as consequências Dos teus atos Não, você tem que ir lá Contar pro bispo Como é teu adultério Ao invés de conversar Com teu parceiro Ou parceira E ver, né Enfim Conversar e resolver o problema Dentro do teu âmbito Familiar Não, tem que contar pro bispo Tem que confessar E tem que ser punido Eu entrei em um estado De confusão mental Pois em um culto Deus falava Que ia ajudar Que ia dar a vitória Que ia fazer mundos e fundos Mas em outro culto Deus falava Que não era da vontade dele Que Deus não era Empregado de ninguém Que quem questionasse A palavra dele Iria pra sepultura Era ensinado Que o diabo Estava lá fora Estava lá fora No mundo Apenas esperando Pra devorar Quem saia Dos caminhos Daquele Deus Que aqueles Que não estivessem Andando certo O próprio Deus Os entregaria Nas mãos Do demônio Eu saia de lá Me sentindo Um trapo Mendigando O amor Daquele Deus Tão narcisista E sanguinário O que acontece É que As igrejas Pra lucrarem Pra se estabelecerem Financeiramente E pra terem aquele E pra sentirem Aquela Aquela Aquele viciante É Sabor de poder Sobre as pessoas Elas pegam Escrituras da Bíblia Aleatoriamente E te convencem Que aquilo Que Deus Quer que você Faça Que o que Elas estão Fazendo É pro teu Bem Que aquele Bullying É pro teu Bem E agora Você se sujeita A esses Salafrários Charlatões Da fé Que adoram Sentir que são Melhores do que você Que podem te julgar Que podem te Desassociar Te excomungar Que podem te chamar Para arrependimento Eu entrei Ah, desculpa Você fala aqui Que todos querem cargo E apresentar seus filhos Para o cargo também Dá status É Tem muitas pessoas E com certeza Na igreja Que você frequentou Pelo que você fala Aqui Mas também na igreja Mórmula Que eu sei Muitas pessoas Que não tem O sucesso Que gostariam de ter No mundo lá fora Conquistam esse sucesso Dentro da igreja Lá fora eles são Um trabalhador comum Mas dentro da igreja É o presidente Fulano de tal É o pastor Fulano de tal Dá status O ego Infla E quando eles conseguem Manter os filhos Dentro daquela prisão mental E os filhos Também seguirem os passos Deles Mais status Mais status Passei por muitos Choques de realidade E foi aí Que comecei a ficar Com o pé atrás Já não acreditava Em tudo que eu ouvia Antes disso Desculpa Quando você fala Que você Estava confuso Porque Deus Uma hora falava Uma coisa na pregação Outra hora Era outra coisa E um Deus sanguinário E narcisista Você fala que Eu estava Em um estado Caótico Mentalmente E fisicamente Você chegou A ser internado Num hospital Presta atenção Você que está Escutando aqui O depoimento dele Eu sei que Esse vídeo está longo Mas merece Isso aqui é uma realidade Isso aqui é mais comum Do que se imagina E quando você Sofre as coisas Que esse querido Da história sofreu Você se culpa E você se permite Ter medo E você se encolhe Porque você acredita Que aquelas pessoas São melhores do que você Ai a Vânia não usa garment Ai mas eu uso Eu uso garment Ai a Vânia passou No tempo E olha lá E está mostrando o ombro Ixi Eu estou aqui firme Trinta anos na igreja Nunca me afastei É claro que eu sou melhor Que a Vânia Claro que eu fui valente Ela não Então se você não abre A tua mente Como o nosso querido fez E se você não passa A pensar por si Você vive uma vida inteira Encolhido Ou encolhida Porque você acredita Que aquelas pessoas Realmente estão falando A verdade Só que você não entendeu ainda Que elas continuam vivendo Dentro de uma gaiola Uma prisão mental Não pensam por si Não são elas mesmas Não tem identidade Não tem vontade própria A igreja decide Até a roupa íntima Que elas usam E você é uma águia Você não é um passarinho Preso dentro da gaiola Você é uma águia Você vê e vive Coisas que aquelas pessoas Nunca vão viver Porque elas não tem A coragem que você teve De sair daquela gaiola O nosso querido sofreu Ele sofreu Você consegue sentir A dor dele Nessas palavras aqui Olha o que ele fala aqui Peraí Com a própria bíblia Pude ter respaldo Para sair De consciência limpa Depois fui vendo Outras pessoas na internet Falando suas experiências E fui me libertando Daquele medo Agora ele começou A abrir a gaiolinha A portinha da gaiola Mas ele ainda era um passarinho Pelo menos ele se sentia Como um passarinho Ele não sabia Que dentro dele Ele era na verdade Uma águia Em potencial Ele estava vivendo Uma vida de passarinho Enclausurado Aos poucos Fui me afastando Até não ir mais Mas o medo Ainda permanecia Quando a gente Cai em si Que foi usado Enganado E ludibriado O trauma Vem forte A crise existencial Sufoca Foi aí Que fiquei depressivo E muito doente Emocionalmente O medo De ser castigado Nos reprime De fazer muita coisa É torturante Tenta imaginar Aqui na tua cabeça Um passarinho Que sempre foi criado Dentro da gaiola Que nunca teve que correr Atrás da própria comidinha Nunca teve que decidir nada Porque alguém Sempre estava decidindo Alguém maior do que ele Alguém melhor do que o passarinho Estava sempre decidindo Pelo passarinho Entregando a comidinha Quando ele precisava Mas de acordo com a vontade dele Não do passarinho Sempre dizendo Fazendo o passarinho Se convencer De que ele era fraco Sensível Frágil Quem sabe o que é melhor Para o passarinho É esse cara Que está aqui em cima Tenta imaginar O passarinho agora Dando pontapé Nesse cara Abrindo aquela Aquela gaiolinha E saindo de lá Sozinho Sem ter a menor ideia De como ele vai se alimentar Como ele vai sobreviver Fora daquela gaiola É essa sensação Que ele descreve aqui Para a gente Aquela transição Da vida de passarinho Enclausurado Eu estou falando assim Porque eu já falei Sobre essa analogia Em vários outros vídeos Você que acompanha o canal Entende o que eu estou dizendo Né? Essa fase de transição Em que o passarinho Está saindo Ele muitas vezes Vai olhar para trás E pensar Puxa, mas aquela gaiola Ela é mais segura Ali eu não precisava Me preocupar Com a minha sobrevivência Alguém estava cuidando De mim Puxa, mas eu não estava feliz Então deixa eu ir aqui Puxa, mas agora Eu estou com medo E se eu morrer? E se eu não conseguir comida? Medo do mundo Fora da gaiola Foi isso que ele passou aqui Ah, doeu Mas ele já está na fase Eu chego a me arrepiar Em imaginar isso Porque ele está nessa fase Em que ele Em que as asas dele Estão se formando Asas de águia Estão se formando Se é que já não se formaram Ele já tem asas de águia Ele só precisa continuar Voando mais alto Porque o voo Vai começar por aqui Né? Uma águia Quando nasce Ela não sai voando Já lá em cima Né? Ela vai voando aos poucos E ela cai Talvez Eu não sei se cai ou não Mas ela vai voando aos poucos E a altura do voo dela Vai aumentando com o tempo Na medida que ela ganha Segurança Autoconfiança Abri mão de muita coisa Não participava de atividades Porque acreditava ser pecado Uma infância roubada Ele mesmo assim Não ficou amargurado Em relação a figura De Deus Ele fala assim É... Hoje eu tenho uma outra mentalidade Sobre o mundo E sobre Deus Não o culpo Pessoas usam o nome dele Para enganar e extorquir E abusar das outras Mas agradeço a ele Por ter me despertado Daquela hipnose Que poderia ter me levado Ao precipício Hipnose é a palavra certa Ele foi diagnosticado Ele foi diagnosticado Com transtorno de ansiedade Volta para a igreja Volta para a igreja Volta para a igreja Que isso passa Sabe por que você está sem Isso é satanás Isso é falta de Deus Na tua vida Ai meu pai Fala sério né Que Deus é esse né Que Deus seria esse né Que falaria Ah não está vindo para a igreja Então agora vai ter ansiedade Depois tem um... Ai vou te castigar né Porque agora você não vai para a igreja Apenas... Não discuto mais Apenas sigo o meu caminho Não adianta Não adianta debater com mentes pequenas Minha mãe e irmã Continuam tóxicas Elas rogam praga nos outros Criticam as pessoas Olha eu vou falar uma coisa aqui Que talvez seja um pouco é As palavras me fogem Que talvez seja um pouco controversa Mas eu vou falar o que eu penso O que eu acho tá Independente de quem sejam as pessoas Da tua família Pai, mãe, irmã, filho Seja quem for Se aquela pessoa é tóxica pra você Te afasta dela Tá Ninguém disse pra você Eu não estou me referindo a você Da história tá querido Do depoimento Eu tô falando pra todo mundo Pra todo mundo que estiver me escutando aqui Você precisa se cuidar Você precisa se amar E você merece o ambiente saudável Tá Ninguém falou pra você Que Ah mas é mãe Então deixa ela te abusar Deixa ela falar o que pensa Deixa ela te destruir Deixa ela te fazer sentir um lixo Um trapo Como ele fala Que ela é tua mãe Epa Pera aí Não senhor Ela como mãe Deveria amar Ajudar Incentivar E motivar Ela não tem o direito De fazer isso O tipo de mãe Que ela foi pra mim Então eu levanto essa bandeira Quando eu tive problemas De relacionamentos Com os meus filhos Porque eu tive Também por conta da igreja Porque eu era uma fanática Eu também dei o espaço Que eles precisaram Tá E muitas vezes Nós ficamos Meses e meses Sem contato nenhum Enquanto eles estavam no Brasil Estão ainda Eu tive que trabalhar O nosso relacionamento Aos poucos Mas eu dei todo o espaço Que eles precisaram Pra eles poderem processar Os erros que eu cometi Como mãe Então eu levanto A mesma bandeira Eu errei Eu tenho que assumir Eu errei Eu vou pedir desculpas E agora eu vou reparar E eu vou fazer tudo Que eu puder Pra gente ter um bom relacionamento E o meu relacionamento Com os meus dois filhos Graças a Deus Nunca esteve tão bom Quanto é agora Mas eu paguei o preço A minha mãe não pagou Ela preferiu o orgulho dela Então ela perdeu a filha Tá Então querida Assim que você puder Sai desse ambiente Você fala aqui Que você não se deixa afetar Mas afeta Viu Mesmo inconscientemente Ainda te afeta É Acredito muito na espiritualidade Mas também amo O avanço da ciência Tudo está junto Tudo é divino Tem o meu jeito De cultuar Isso aqui é lindo Que você fala É verdade É claro que ciência Não é inimiga Da divindade Ou do misticismo Não é inimiga São Elas estão todas juntas A gente é que precisa Decifrar A gente é que precisa entender E você já entendeu isso Então isso é maravilhoso Você cultua Ou seja Você adora a Deus Do teu jeito Isso é maravilhoso Né É isso que eu desejo Para cada um de nós Sabe Que a gente possa adorar A Deus do nosso jeito E não do jeito Que aquela igreja determinou É assim que você ora Você fala isso 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 E o olhinho Fecha a cabeça Essa parte E a mão cruzada E o braço cruzado Meu Deus Eles te fazem de fantoche E você não tem direito Nem de te relacionar Com Deus do teu jeito Tem que ser do jeito deles Tá É Mudei meu guarda roupa Me permiti ser eu mesmo Aos poucos Fui me permitindo Fui sendo eu mesmo Mais um exemplo aqui De seitas de controle mental Elas te entregam Uma identidade pronta Nem a maneira de se vestir Você decide Essa blusa aqui Que eu tô usando Quando eu era membro da igreja Poderia até usar talvez Se o garment não aparecia Mas eu ia ter que colher o garment E eu não ia me sentir bem De maneira alguma Tá Você não pode ser você mesmo Tem que ser do jeito Que eles querem Que você Que você Seja e aparecer Tá É Quando a verdade Vem na nossa cara Às vezes A vontade que dá É de desver tudo Mas quando a gente Tenta voltar Pra onde estava Não cabe mais Porque Deus Porque Deus é muito grande Muito misterioso Pra caber Em um CNPJ Quanta sabedoria Quanta clareza Quanta sabedoria Você tem Meu querido Tem mesmo Jamais permitam Que pessoas Ditem O que você tem Que fazer Ou não Se alguém Chegar em você Dizendo Que algum Deus Mandou você Abrir mão De si mesmo Pra seguir Determinados Dogmas Não Acredite Se alguém Te ameaçar Que algum Deus Vai te fazer Algo ruim Não Dê crédito E se proteja Espiritualmente Ele a todo momento Fala conosco De diversas maneiras E tá se referindo a Deus Perfeito Lindo Teu conselho Aqui no final Eu amei E assino embaixo De cada palavrinha Que você falou Aqui Viu Uau Achei lindo Achei lindo O teu depoimento Querido Você já é uma águia Tá E o processo É doloroso Claro que é Um passarinho Não se transforma Em uma águia Da noite pro dia Porque não existe Isso vai contra As leis Da mãe natureza E nós Como seres humanos Estamos sujeitos Às mesmas leis Mentalmente Você era um passarinho Tava tão infeliz Tava tão triste Tava sendo humilhado Tava sendo abusado E agora você rompe Com aquela Com aquele mundo Com aquela utopia Na qual você vivia Claro que vai doer Claro que vai assustar Mas você saiu Mesmo assim E você não tá Olhando pra trás Você tá seguindo Em frente E é isso que importa O teu voo Ele vai ser Cada vez mais alto Segue A vida de águia É muito mais dura E desafiadora Do que uma vida Do que a vida De um passarinho Enclausurado Não tem dúvida Nenhuma disso Porque aqui Ele não toma decisão Nenhuma A sobrevivência Dele tá garantida Ele só segue O manual De instruções Agora a águia Não, né Ninguém diz pra águia O que ela faz Ou deixa de fazer Ninguém fala Onde é que ela caça Ou deixa de caçar É ela que decide Bem-vindo ao mundo real Bem-vindo ao mundo Das águias Bora voar junto Bora Bora ser vulneráveis Juntas Bora falar Quando dói Bora se afastar Das pessoas Que nos fazem mal Independente De quem Elas Sejam Os teus familiares São as pessoas Principalmente os pais Deveriam ser as pessoas Que mais te dão amor Apoio Motivação Quando eles violam Essa parte sagrada De um relacionamento Entre pai e filho Eles perdem o direito De ter um relacionamento Contigo Pensa nisso Tá bom? Ai que vídeo longo Mas eu adorei Conversar sobre isso Porque Ai quanta verdade Tem ali Né? É isso aí Meus queridos Muito obrigada Por me escutar Falamos na próxima Tchau, tchau